Essa menina quer dançar, essa menina quer mexer E quando o RD tocar, bota esse bumbum pra temer, temer, temer Teme o bumbum pra mim, se joga sem caô Pode ficar à vontade, que o papai chegou Então vai e só desce, que eu te sarro legal Dá uma rebolada, depois senta no grau Senta legal